Item 18, processo 48.500, 605-2010-76. Análise do cancelamento das tratativas do termo de compromisso de ajuste conduta, o TAC, entre a Agência Nacional de Energia Elétrica e a empresa Amazonas, distribuidora de energia S.A. Diretor relator, doutor André Peptoni. Por ocasião de sua 38ª reunião pública ordinária, realizada em 5 de outubro de 2010, esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu celebrar termo de compromisso de ajuste conduta, TAC, entre a Agência Nacional de Energia Elétrica e a empresa Amazonas, distribuidora de energia, alternativamente à aplicação da penalidade consubstanciada no auto de infração nº 105, lavrado pela S.F.E. A decisão acima foi publicada por meio do despacho de nº 2.961, datado de 5 de outubro de 2010, que reproduziu fielmente o decidido pela diretoria. Por meio do ofício nº 523, de 2010, a S.F.E. encaminhou à interessada três vias do TAC, informando que tais vias deverão ser assinadas e encaminhadas à ANEL no prazo máximo de 30 dias, a partir do seu recebimento, sob pena de perda de direito de celebração do referido termo. A interessada, mediante a correspondência 215, datada de 17 de novembro de 2010 e protocolada na ANEL na mesma data, encaminhou às três vias do TAC devidamente assinada por seu representante legal. Ocorre que, considerando a emissão do certificado de descumprimento do TAC nº 9, 2008, emitido pela S.F.E. em 28 de dezembro de 2010, aquela área de fiscalização informou à interessada, pelo ofício 547, de 2 de dezembro de 2011, ou seja, praticamente um ano depois, quanto à impossibilidade de se estabelecer um novo TAC, conforme expresso no artigo 14 da Resolução 333, de 2008. Dessa forma, a S.F.E. por meio da nota técnica nº 30, de 13 de março de 2012, recomenda o cancelamento da pretensão de se firmar o TAC entre a ANEL e a interessada, alternativamente a aplicação da penalidade consubstanciada no auto de fração nº 5, dando-se, então, prosseguimento ao respectivo processo administrativo punitivo. Em 23 de abril de 2012, fui sorteado como relator do processo. É o relatório. Procuradoria. Não havendo questão jurídica, a instala uma manifestação específica da Procuradoria, manifesto-me pela presunção de legitimidade do despacho 2.961, de 5 de outubro de 2010. Senhor diretores, aqui trata-se da análise da recomendação da Superintendência de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica, a S.F.E., no sentido do cancelamento da pretensão de se firmar o TAC entre a ANEL e a Amazonas, e a distribuidora Amazonas Energia. A S.F.E., ela justifica essa recomendação no fato de que, em 28 de dezembro de 2010, foi emitido um certificado de descumprimento de TAC, ou seja, foi descumprido o TAC nº 9, 2008, o que impossibilitaria a celebração de novo TAC, pelo prazo de 4 anos contado da data de emissão do certificado, ou seja, a partir de 28 de dezembro. Ocorre que a adequada compressão do caso em tela, ela envolve a recapitulação dos fatos e sua cronologia. É que a decisão da diretoria quanto à celebração do TAC, com a interessada, ela foi tomada por unanimidade na sessão, na 38ª reunião pública. A sessão ocorreu em 3 de outubro de 2002 e publicou-se o despacho 2.961. Então, nesse momento, foi formalmente celebrado o TAC. Aqui não há mais uma pretensão de celebrar o TAC. É algo transitado e julgado administrativamente. Então, passado 12 dias da publicação do despacho, que contém o conteúdo decisório sobre se firmar o TAC, a SFE encaminhou à Amazonas Distribuidora as 3 vias do TAC, intimando-o a apresentá-la assinada no prazo de 30 dias, sob pena de perda do direito de celebração. A interessada, atendendo à intimação da superintendência da SFE, apresentou em 17 de novembro de 2010, portanto, tempestivamente, as 3 vias do TAC devidamente assinadas por seu representante legal. Dessa maneira, é certo que a interessada cumpriu sua obrigação e detinha a legítima expectativa de que o TAC seria assinado conforme aprovado por essa diretoria. Nada obstante, verifica-se que a área técnica, com o quanto já de posse da documentação, permaneceu por mais de um mês sem tomar uma providência. Ou seja, totalizou 41 dias, deixando de assinar e encaminhar as vias à assinatura do diretor-geral. E em 28 de dezembro de 2010, emitiu-se um certificado de descumprimento do TAC nº 9, 2008. Constata-se ainda que a área técnica, ela prosseguiu inerte agora por 339 dias. Quando então, por meio do ofício 547, já em dezembro de 2011, comunicou à Amazonas Distribuidora quanto à impossibilidade de celebração de novo TAC, haja vista a emissão do tal certificado de descumprimento do TAC nº 9, 2008. Em que pese a manifestação da Superintendência de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica, entendo de modo diverso. Tem-se que as decisões da diretoria colegiada não podem ficar ao talante das áreas técnicas, sobretudo quando, como no caso em tela, trata-se de inércia injustificada. É que o momento correto para a análise dos requisitos e condições para a celebração do TAC é quando sua submissão à aprovação da diretoria colegiada, sendo a mera assinatura do instrumento, então, aprovado o ato meramente executivo da decisão já tomada. No caso dos autos, a análise da conveniência, da oportunidade e da legalidade da celebração do TAC foi feita mediante a nota técnica 68, de 26 de agosto de 2010, e aprovado definitivamente pela diretoria colegiada em sua 38ª reunião pública, em 5 de outubro de 2010. Caso nesse íntere, entre a emissão da nota técnica, 26 de agosto, até o pleito chegar à diretoria, fosse descumprido o TAC, aí sim faria jus à recomendação de não... que se perdeu o direito pelos próximos quatro anos de celebrar novo TAC. Mas, uma vez aprovada aqui na diretoria, entende-se que a ANEL já aprovou a celebração do TAC. Note-se que, nessa data, a resolução normativa 333, que traz as novas disposições sobre celebração de TAC, sequer havia sido publicada. Desse modo, entendo que a inécia da SFE, na prática de ato meramente executório de decisão já tomada pela diretoria colegiada, não pode implicar sua ineficácia, prejuízo ou cancelamento, razão pela qual considero que a recomendação da SFE contida na nota técnica nº 30, 2012, não merece ser acatada. Ao contrário, entendo que as vias do TAC encaminhada pela interessada em 17 de novembro de 2002, já devidamente assinadas por seu representante legal, devem ser assinadas pela ANEL, haja vista que a celebração do termo já se encontra definitivamente aprovada desde 5 de outubro de 2010. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no autos do processo nº 48, 500, 000, 605, 2010, de 76, voto por não acatar a recomendação da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, contida na nota técnica nº 30, 2012, e por determinar, na linha do que, por unanimidade já decidido por essa diretoria colegiada em 5 de outubro de 2002, a imediata assinatura do TAC entre a ANEL e a empresa Amazônia Distribuidora de Energia, alternativamente, a aplicação da penalidade do autoinflação nº 105, lavrado pela SFE, haja vista que a celebração do termo já se encontra definitivamente aprovada desde 5 de outubro de 2010. É o voto. que é em discussão? Isso é assim mesmo, é? Isso é assim mesmo, é? Que já estava aprovado, então depois vai... quer dizer, vê depois a... aquela... a verificação do descumprimento do TAC anterior, não é isso? É, eu concordo com a linha de resolução do doutor André, porque, de fato, a decisão de aprovar e o TAC foi aprovado naquela oportunidade. até estranho essa demora exagerada, no meu modo de ver, da área e, tendo recebido o TAC aprovado pela concessionária, não dá prosseguimento, né? Porque senão, quer dizer, a decisão da diretoria restaria prejudicada, porque o que importa é o... vamos dizer assim, a demora na assinatura por parte da ANEL acabou inviabilizando, se não fosse dessa forma, a assinatura do TAC. Então, eu não acho que seja normal é demorar tanto entre o encaminhamento do TAC assinado pela concessionária e a assinatura da ANEL. Eu acho que aqui é bom lembrar só, mas aqui pegou a transição, né? Vai ter um caso meu também numa situação similar, e foi bem na transição de... A área passou por uma transição, a gente sabe, e nessa transição, na verdade, ainda sob a gestão anterior, esses TACs não foram assinados, e agora estão sendo identificados esses problemas. Mas aqui eu concordo com a linha de raciocínio do doutor André e do doutor meu. Se assim não fosse, a área poderia controlar a celebração do TAC engavetando uma decisão da diretoria, né? É um resultado que não convém. Ok. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Podem ter decidido não acatar a recomendação da SFE contida na nota técnica 30 de 2012, determinar na linha de que por unanimidade de distribuição de diretoria e colegiado 5 de outubro de 2010, mediante a assinatura do TAC entre a ANEL e a Amazônia distribuidor de energia, alternativamente, aplicação da penalidade consubstanciada no AI 105-2009. E aí